Mano, pega a visão de como o pai chega em casa todo dia, mano. E olha que hoje eu tô meio limpo, tá ligado? Ainda bem que eu ganhei esse uniforme aqui no começo, não tinha uniforme ainda, mano. Trabalhava com essa peita aqui, ó, que é uma empresa de construção que tem aqui na cidade, tá ligado? MRV, um amigo meu trabalha lá e descolou essa peita pra mim, mano. Enfim, eu usava ela, mas o papo não é esse, mano. Tô aqui pra falar da minha calça, mano, que tá toda zoada já, mano. No joelho, tem um rasgo bem na bunda também, mano. Rasgou esses dias aí. Cheguei um pouquinho mais cedo em casa hoje, mano. O que eu vou fazer? Vou aproveitar esse tempo pra comprar algumas coisas. E, bom, vou mostrar minha rotina pra vocês, né, mano. Vou colar ali na van, se pá vai ter alguma coisa. Vou colar no shopping também, vou mostrar tudo que eu vou pegar. E é lógico, mano, dar aquela atualizada no shape, mostrar pra vocês como tá o shape do pai. Ah, mano, muito bom que eu tô aqui na cozinha. Olha só o que chegou pra nós. É, meus amigos. Pega a visão, mano. Na moral, hipercalórico de 3kg, mano. Muito gostosinho, mano. Pesado, mano. Olha isso, mano. Carboidrato, 120 gramas. Mano, e de proteína, 25, que é mais do que o outro que eu tinha pegado, mano. Muito bom, mano. Na moral, se você tiver... Caralho, quase que caiu o bagulho aqui. Se você tiver na dúvida entre pegar um suplemento da Integral Médica ou da Growth, mano. Pode ficar com a Growth que eu indico, mano. Tipo assim, olha eu fazendo propaganda pros caras, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver eu fazer propaganda. Mas, enfim. Eu tô falando o meu gosto pessoal, né, mano? Eu achei mais gostoso e não é tão enjoativo. Será que é aqui, mano? Enfim, não é tão enjoativo, mano, tá ligado? Mas, enfim, mano. Deixa seu like aí no vídeo, mano. Logo no começo, que me ajuda demais. Comenta alguma coisa também. Segue o pai lá no Instagram, que é o RenalFC. Tamo vindo pesado, mano. Pesado. Confia no pai, mano. É só uma questão de tempo pra eu me adaptar, tá ligado? A essa rotina. Tudo é novo, tá ligado? Aconteceu os bagulhos da hora lá no trampo também. Se vocês quiserem que eu filme um pouco mais lá do trampo, eu posso filmar, mano. Tô com uma ideia da hora já. Então, essa semana aqui já vai sair um vídeo diferenciado aí, demorou? Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Segue acompanhando o vídeo. Aí, ó. Pra vocês verem que o pai não tá de caô, mano. Essa é a situação da minha calça, mano. Às vezes no meu corpo ali, vocês não conseguiam ver direito, mano. Sujar pra caralho. Pra caralho. Olha o meu cinto, olha a condição. Até o cinto tá zoado, ó. E olha a parte de trás, mano. Mano, não tem como trabalhar desse jeito aqui, não, velho. E agora, o que eu tô tentando entender? Como que rasgou aqui, mano? Na moral. Eu não sei como que rasgou, mas enfim. O pai vai resolver esse problema, mano. É, meus amigos. Hoje o pai veio no toque de moto. Naquele pique, mano. E eu dei uma pala, cara. Vocês não acreditam. A hora que eu cheguei aqui no estacionamento, eu lembrei, mano. Esqueci a máscara, velho. Tô colando ali no posto agora pra ver se consigo pegar uma, mano. Porque aqui, com certeza, os caras não vão me vender uma máscara. Porque eu tô sem máscara, tá ligado? Acabei de trombar um amigo meu ali na pista de skate. Depois eu vou lá dar um salve nele, mano. Vamos ver agora o que eu vou fazer, né, mano. E aí, na cidade que vocês moram, tem Havan, mano? Nem sempre tem essa estátua aí, mano. Eu tava lá em Santa Catarina. Tinha algumas cidades lá que não tinha, mano. Agora sim, mano. O pai tá mascarado e pronto pra missão. Vamos ver, né, mano. Se eu acho umas calças baratas ali, porque... Sei lá, mano. Nunca comprei nada na Havan, tá ligado? Vamos ver ali, se não tiver. Vamos colar no shopping pra ver também. Mano, pega a visão. Ficou meio apertada ela, velho. Principalmente no acústico aqui. Será que aguenta? Será que não aguenta? 70 pilas ela, mano. E aí? Agora eu não sei se eu pego. Acho que eu vou lá no shopping lá vir primeiro. Se não tiver bom. Já pega a outra. Isso mesmo. Mano, eu colei aqui no shopping, mano. Você é louco? O bagulho tá lotado, velho. Lotado pra caralho. Uma quantidade de carro. Eu tinha esquecido, mano, que... Não sei se é hoje, se é amanhã. É o dia dos namorados. E... Mano, acho que os caras aumentaram o preço de tudo, mano. Ao invés de fazer promoção, os caras estão aumentando, tá ligado? Não tinha nada de bom. Sei lá, vou pegar aquela calça ali da Havan mesmo. Vou pegar um número maior, mano. Que eu provei a calça 44. Ficou meio ruim, mano. Meio apertado na coxa, né? Que o pai tá crescendo, né, mano? Mas é isso aí. Vou lá, mano. E aconteceu um bagulho mó engraçado, tá ligado? Acho que eu não falei... Nossa, tem um pelo dentro da minha boca. Mano, fui lá. E quando eu fui trocar ideia com a vendedora, tá ligado? Era uma mina que eu já fiz rolê comigo lá na chácara do vovô. Quem sabe, sabe, mano. Você é louco. Agora eu vou lá pra gente ver essa fita aí. Se liga só, mano. Tinha colado lá no shopping. Só que eu não achei umas promoções muito boas e tudo mais. Mas voltei aqui na van. Peguei essa calça aqui. Deixa eu colocar... Ixi, caiu tudo já. Essa aqui. Essa aqui. E essa pretinha basic, né, mano? Todas são 44 menos uma, mano. Tem uma aqui com 46. 44. 46 essa aqui, mano. Vou provar essa aqui primeiro. Pra gente ver como que vai ficar, né, mano? Na moral, mano. Eu curti essa aqui, velho. Pega a visão. Essa aqui é a 46. Se pá, mano, as outras vão ficar um pouco apertadas, mano. Vamos ver como que ela vai ficar agora, né? Caralho, mano. Esse espelho aqui é a braceta do pai e fica monstro, hein? Vamos ver o tríspis. Logo mesmo sacar da peita aqui. Tirar aquela fotinha marota também, né? Tá ligado? Vamos provar outra agora, né? Tem mais três ali. Três? É, três. Se liga. Essa aqui já é 44, mano. Do mesmo naipe, tá ligado? Ó, ficou bem apertada a coxa, mano. Nossa. Tomara que a preta não fique. Porque só tinha essa desse número e nesse preço, né? Vamos ver agora. Se liga. Essa aqui é uma outra 44. Só que um outro estilo, mano. Já não tá tão apertada assim. Pega a visão. Só que não é tão da hora, mano. Esse pau eu vou ficar com a pretinha básica. E com essa aqui que é 46. Pega a visão, mano. Essa aqui é a preta. Tô meio na dúvida, mano. Se eu fico com ela, se eu não fico. Senti que ela ficou um pouco apertada na cintura, mano. Não sei. Olha o glúte. O glúteo da como? Não sei, mano. Essa aqui ficou num tamanho bom, mano. É. Vou ter que ver essa fita aí agora. Acho que agora ficou melhor, hein? É. Tem peitoral. Até que tá saindo, mano. Quem nunca fez isso num provador, né? A barriga tá meio estufada, mano. Minha costa. Enfim, mano. Acho que eu vou pegar essa calça preta aqui mesmo. E essa aqui. Ficou legal. Bora meter marcha. Verdade, mas chegar em casa tem que mandar um treininho, mano. Um bracitão, né? É, meus amigos. Kitzinho renovado, mano. Agora sim. O pai tá pronto para o trampo, né, mano? Eu não ia ficar gastando minhas roupas novas. Quer dizer, novas? Caralho, agora eu buguei, mano. Enfim, não ia ficar gastando as roupas que eu mais curto. Só para trampar, né? Mas é isso aí. Mano, na moral, se liga nesse carro aqui. Que chave. Lá na gringa deve ter vários desses. Na verdade, o cara colocou uma proteção em volta dele, mano. Não sei como que se chama. Mas ficou mó top, ó. Chave. Colar ali. Pegar a motinha do pai agora. Vamos ver se ninguém mexeu nela, né? Ninguém é doido de mexer na moto do homem. Eu já até trouxe uma bolsa, mano. Porque eu não tenho muitos macetes de moto ainda, tá ligado? Deixa eu tampar a placa. Aí, ó. Tá intacta. Missão finalizada com sucesso. Cheguei em casa, tô vivo. É isso aí, mano. Agora é editar o vídeo. Postar para vocês. E isso da plataforma, né? Tamo junto, enorme. Deixa aquele like pesado pra gente. Porque, mano. Ainda vai vir muito conteúdo. Pega a visão do jeito lindo que tá hoje.